Olá amigos do canal, no vídeo de hoje vamos mostrar para vocês como fizemos esse carrinho de madeira nós fizemos o molde pelo computador e imprimimos em uma folha de papel em seguida recortamos o molde e transferimos o desenho para a madeira para fazer o desenho nós nos baseamos em um carro de corrida da década de 50 e procuramos fazer um modelo que se que fosse bem simples né de ser confeccionado e facilitasse bastante na hora de fazer os processos de de confecção do trabalho desenho transferido para madeira foi a hora de fazer o recorte da peça e para fazer isso nós utilizamos uma serra tico tico antes de terminar o recorte eu fiz um furo com a serra copo onde seria o local de que é a cabine do piloto, onde seria o cockpit do carro. E aqui já começa a ganhar forma o nosso carrinho, né? Para fazer as rodinhas, eu novamente fiz uso da serra-copo. Como as rodas da frente serão menores, então serão dois tamanhos de serra-copo, duas medidas. E elas também serão mais estreitas, né? A roda traseira será maior e mais larga. Então duas espessuras de madeira também. Essa diferença no tamanho e na espessura das rodas é opcional, já que no modelo no qual nós nos baseamos, as rodas são todas iguais. A gente optou por fazer essa diferença apenas por estética, né? Achamos que ia ficar mais bonito o modelinho e o carrinho. Vejam aqui como está ficando nosso carrinho. Depois de recortar todas as peças, então foi a hora de fazer o lixamento. Para fazer esse lixamento, nós utilizamos uma lixadeirinha que fizemos com um motor de ventilador. Eu vou deixar no vídeo um card mostrando essa lixadeira que fizemos. E aí 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 Bom, terminamos de lixar as peças e elas ficaram assim. Agora vamos para a pintura. Depois de lixar todas as peças, fizemos a pintura do carro. Como ele vai possuir duas cores, nós passamos a tinta branca, vai ser a base embaixo, passamos tinta branca dos dois lados, e aí fizemos umas máscaras para manter essa cor branca. Então fizemos um círculo, colocamos um círculo de cada lado, vai ser colocado um de cada lado, vocês vão ver aí que eu coloquei o círculo de cada lado. Esse círculo vai ser o local onde seria colocada a identificação do carrinho, o número ou uma letra que identificasse um carrinho do outro. E na parte de baixo, colocamos essas fitas, essa fita crepe, e vamos fazer uma faixa em toda a lateral do carro, dos dois lados, porque essa parte de baixo vai ficar em branco. E depois a parte de cima vai ser pintada na cor laranja. Vamos acompanhando o processo ali, vocês vão vendo como é que foi feito todo o trabalho, para todo o processo de pintura. E aí E aí E aí E aí E aí Depois de demarcar, Vamos colocar a área que seria branca, né, a área que ficaria em branco. Então passamos a tinta laranja. Agora Vocês vão ver como é que ficou, a gente vai fazer a retirada aqui, fez a retirada das fitas e vocês vão ver como é que ficou o desenho do carrinho. E aí E aí E aí E aí E aí Depois que retiramos as fitas Foi assim que ficou a pintura do nosso carrinho Ficou bacana, né? Vamos tirar depois o círculo do outro lado também E vocês vão ver como é que vai ficar Aqui já estamos colocando a identificação A ideia era colocar um número, né? Mas a gente não conseguiu achar esse número para comprar Então a gente tinha umas letras aqui em casa A gente decidiu colocar uma letra A Só para constar aqui Mas seria legal colocar um número, né? Ficaria bem bacana Com as rodas repetimos o mesmo processo feito no carrinho Fizemos a base branca, né? Apenas para poder ter uma cobertura melhor E passamos a tinta laranja Vamos passar a tinta laranja Colocamos a máscara para fazer como se fosse o aro, né? Vai ficar nessa cor laranja mesmo E passamos a tinta preta Que seria, então, para formar o pneuzinho E foi assim que ficou Olha como ficou bacana o pneuzinho Ficou bem legal, né? Bom, aqui o material já está bem seco, né? As peças já estão bem secas Então a gente vai passar para a parte da montagem Vamos montar essas rodinhas Para fazer a montagem Eu utilizei Aqueles palitinhos, né? Aqueles que é usado na comida japonesa Esqueço o nome daquilo lá Não sei o nome daquilo aí E como ele ficou um pouco largo Eu não tinha uma espessura certinha, né? Dos furos, das rodinhas Então eu utilizei um pedaço de mangueirinha Porque eu tinha uma mangueira bem fininha Com uma borrachinha Então eu vou encapar esse palito, né? Vou colocar essas borrachinhas no palito Para dar mais firmeza E vou utilizar a cola instantânea Para fazer essa montagem Tá bom? Vão acompanhando aí Vocês vão ver todo o processo Como é que foi feito E aí Amém. 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 Terminamos a montagem do carrinho. Ficou bem legal, ficou bem bacana. Acompanhe até o final para vocês verem como é que ficou o resultado final do nosso brinquedo. Ficou bem bacana. Quero já aproveitar para agradecer a todos que ficaram até o final do vídeo. Pedir para vocês compartilharem com os amigos e deixarem um like para ajudar o nosso canal. E aqui é o resultado do nosso trabalho. É um carrinho facinho de fazer, simples. Não tem segredo nenhum. Você viu que utilizamos apenas uma serra tico-tico. Uma serrinha para cortar os palitinhos ali. E tinta. Tudo muito fácil, muito simples. E ficou uma coisinha bem bacana, bem legal. Mais uma vez quero agradecer a todos que ficaram até o final do vídeo. E não se esqueça de deixar aquele like para ajudar o nosso canal. Muito obrigado. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau, tchau.